Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer um tutorial de maquiagem que vocês me pediram há muito tempo Há muito tempo não, vai há alguns dias, porque eu postei a foto desse tutorial aqui no Instagram Desse tutorial não, dessa maquiagem no Instagram e eu sei que vocês se apaixonaram Eu também me apaixonei, gente, essa maquiagem se tornou minha queridinha, sabia? Bom gente, é verdade, eu estou assim, encantada com essa maquiagem, linda, linda, linda Então se vocês querem aprender a fazer essa maquiagem, continuem ligadinhos aqui e não deixem de dar o like de vocês afinal, tá bom? Bom gente, vamos começar então com o primer, tá? E o que eu vou usar hoje é o Blur Facial para Mulheres da Dylos, que é um produto que eu adoro Então ele é em baston, né? Então eu passei ele diretamente já na pele Então ele é um produtinho que eu passo mais na zona T mesmo, tá? Porque é a parte do meu rosto que fica mais oleosa Passo também na pálpebra para ajudar a craquelar menos a sombra Não que a minha fique craquelada, né? Mas para durar mais Agora vamos para o corretivo E eu vou usar o corretivo amarelo da Dylos É o número 4 Gente, eu nem sei se a Dylos vende mais Mas ó, é esse daqui Tá bom? Música 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 Ai que leão da água Ai gente, bom, aí agora Eu venho com esse pincel de esponjinha da Klaus Vu E venho ó Dando uma ajeitadinha aqui no corretivo, sabe? Dando uma uniformizada Música Pra pegar bem nos cantinhos que Que a gente não alcança direito, sabe? Música Olha gente, qualquer barulho a mais É porque os moleques estão jogando bola, tá? Então não liguem Eu tenho que gravar vídeo pra vocês E essa é uma maquiagem que vocês pediram muito Né? Que eu postei umas fotos no Instagram E muita gente começou a pedir Então eu tô vindo aqui mostrar hoje pra vocês Então gente, ó O vídeo vai ficar longo Mas eu espero que vocês gostem, viu? Música Música Bom, agora Agora nós vamos para a base, tá? Então de base Eu vou usar essas duas aqui É uma mistura, tá? Dessas duas bases da Delos Gente, eu amei A Delos mudou a formulação Porque a primeira formulação dessa base Que tava o O Sério, tava muito ruim Eles melhoraram E tipo, melhorou muito Então eu vou misturar Cadê a cor? A cor 4 Que é a bege Claro Com a cor 10 Que é marrom claro Beleza? Na verdade Ops Na verdade já está misturado, né gente? Tá aqui na minha plaquinha Então agora é só Aplica na pele Vamos lá? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu vou passar um outro corretivo, tá? Esse daqui já é um antiguinho, não tem mais a venda Eu comprei quando estavam desovando a linha mesmo Mas ó, muito bom, da Duda Molinos, do Duda Molinos, enfim Bom, vamos passar mais um pouco de corretivo Se inscreva no canal! Agora a gente vai passar o iluminador, tá? Eu vou usar esse que é o número 2 da Dylos, que é um truquezinho que eu faço antes de passar o pó pra selar a base. Então, ó, pego aqui um pouquinho dele e venho aqui, ó. E agora, venho com pó translúcido, vou usar esse daqui da Bult, que é maravilhoso, gente, é incrível. Olha lá, ó. Agora vamos para a sobrancelha. Bom, gente, aqui no canal tem um vídeo recente que eu mostro como que eu desenho a sobrancelha, como que eu cuido dela. Então, conferem que o link está por aqui, tá bom? Então, vão lá e confiram. Agora, com um pouquinho de base, vou dar uns ajustes. Dica, hein, gente? Passou o lápis, já esfuma, tá? Isso serve para os olhos também, beleza? Então, ó. Bom, agora vamos para a sombra, tá? Agora eu vou usar, gente, esse fixador de sombra da Dylos, bem velhinho, tá? Agora nós vamos colocar uma sombra clara e opaca, tá? Então, eu vou usar essa daqui, gente, da paletinha da Katarina Hill. Bom, gente, agora eu vou passar o marronzinho aqui, olha. Vou passar ele no côncavo e no canto externo, tá? Então, eu pego outro pincelzinho, que eu já uso para cores escuras mesmo. Sempre bato para tirar o excesso e venho colocando aqui no cantinho, gente. Agora, com um pincelzinho de esfumar, vamos esfumar essa sombra. tá? Então, ó, puxando para dentro, sem fazer pressão, tá? Bom, gente, depois de esfumar, a gente vê, né, que a sombrinha clara, ela ficou meio escondidinha, meio esquisitinha. Então, a gente vem e repõe ela de novo, tá? Vem suavemente também para não ficar aquela marcação forte. Aí, agora, nós vamos dar uma esfumada a mais no côncavo, tá? Eu vou usar um marrom avermelhado, que é este aqui, olha. Tá? E... Mas você pode usar um roxo, você pode usar um azul, você pode usar outras cores. Olha, azul. Vai ficar legal, hein? Será que eu me arrisco? Não. Depois eu faço um com azul. Me aguardem. Vamos lá para o marrom avermelhado. Bem pouquinho, tá? Tira sempre o excesso. Usando o próprio pincel para esfumar, tá? Tem que ser um pincel bem fofinho. Olha aí, ó. Agora eu vou passar uma cintilante, tá? Abaixo da sobrancelha, então eu vou passar essa daqui. Bem pouquinho também. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar, tá? Essa marronzinha aqui com essa cobre aqui e esse daqui para dar uma mesclada, tá? Com a de cima. Tira bastante o excesso, tá? Para não ficar aquela coisa esquisita. Bem suave. Bem suave. Depois eu tiro todo o excesso e venho com um outro mais clarinho. Esse daqui, ó. E finalizo lá em cima. Tiro o excesso e... Bora! Tá, gente? Então, assim, ó. Um esfumado não muito marcado, tá? Porque a gente vai botar um baita delineador aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, sabe, aquele pincelzinho que eu usei o marrom? Vou sujar ele de marrom de novo. Vou tirar o excesso. Ai, meu Deus, não cai. Vou tirar o excesso num papelzinho. E já venho aplicando ele aqui embaixo. Vocês vão ver que o efeito vai ficar bem legal, ó. Aí, a gente vai pegar esse pincel aqui. Vai sujar ele na mesma sombra marrom. Vai tirar bastante o excesso. E vai esfumar embaixo, tá? Ó, vale ressaltar aqui, gente. Quem tem muita olheira, não façam isso, tá? Nem com preto, nem com marrom. Beleza? Vamos para o delineador, que é a parte mais difícil. E aí, gente, eu vou usar esse Master Graphic da Maybelline. Que eu já fiz resenha dele aqui no canal, tá? Então, vai estar por aqui também o link pra vocês conferirem. Na hora de fazer o delineado, a gente tem sempre que puxar primeiro aqui na ponta, tá? E depois preencher o desenho. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos comigo. Ó, pontinho aqui, ó. Final aqui, ó. E puxa até quase o final da sobrancelha, na direção da sobrancelha. Aí daqui, que eu vou puxar o desenho pra dentro. Então, ó. Vendo aqui de cima. E, ó, ele faz um desenho. E aí, você preenche e puxa até a frente. Vamos lá. Se vocês quiserem deixar mais grosso, vocês podem descer mais aqui, ó, bem pouquinho aqui o delineador, tá? E ir puxando e trabalhando a parte de cima. Agora, depois de fazer o delineado, o que a gente vai fazer? Vamos passar o lápis, tá? Então, eu venho com o lápis e venho preenchendo a parte de baixo, tá? E eu tô passando o lápis na parte de dentro. Qual é a dica? Quem tem o olho muito pequeno, o ideal é passar um lápis bege, tá? No canto interno do olho. E quem tem o olho grande tem que passar o preto. Eu tô gostando muito do efeito do preto por dentro, tá? Então, eu vou deixar o olho marcadão preto mesmo, todinho. Vamos lá. Bom, depois de passar o lápis preto, a gente vem com um pincel lápis, tá? Esse daqui. E dá uma esfumadinha, tá bom? Depois dessa esfumadinha, a gente vem com um pincel, que eu deixo um pradinho. Pode ser chanfrado, pode ser qualquer pincel mais fininho, só pra aplicar a sombra preta, tá? Então, eu vou usar, ó, esse chanfradinho aqui. E vou pegar uma sombra preta e aplicar aqui embaixo. Gente, olha a diferença que dá de um olho pro outro. O delineador muda muito, né? Então, ó, vou pegar esse meu corteiro da Max Love. Então, bora pegar aqui a sombra preta, tirar o excesso, como sempre, tá? E aplicar aqui. Depois de aplicar, nós voltamos com o pincel de esfumar. Ou vocês podem usar também o outro pincelzinho de sombra, tá? E vamos esfumar esse preto aqui embaixo. Bem suavemente, tá, gente? E aí a gente pode ir levando em direção ao delineado, tá? Nossa, gente, que eu tô apaixonada. Apaixonada por essa maquiagem. Tá linda, né? Então, agora, vou finalizar o outro olho. Bom, agora vamos para a máscara de cílios. E eu vou passar a minha preferida da vida. Agora, gente, vamos passar mais um pouco de iluminador. Para fazer o contorno, eu vou usar esse daqui, ó, da Katarina Hill, tá? Que é um produto indicado tanto para contorno quanto para o preenchimento da sobrancelha, tá? Para preencher a sobrancelha, eu uso a cílios molhados. E para fazer o contorno, eu uso a cílios secos. Então, eu venho, ó, de leve aqui, ó, na linha aqui do... Desse coisinho aqui, que não sei o nome. Do ouvido, da orelha. Eita, que tá difícil falar. Aí, ó, venho trazendo para frente, não muito, tá? Ó, a gente não vê muito olhando no espelho, mas quando a gente olha na câmera, quando a gente vira de frente, dá para notar que tem sim, tá? Um pouco. Tá? Então, eu passo um pouquinho aqui também para desenhar mais o rosto, tá? E aqui na região da testa, tá? Ah, e claro, né, gente? Vamos passar aqui... Sabe que o pincel já está sujinho, né? Então, a gente tira o excesso dele. Eu tiro, porque eu tenho muito medo de ficar com o nariz, não estou marcado. E aí, eu venho aqui, ó, seguindo aqui. E tem uma coisa, gente. Eu tenho... Meu nariz, ele é tortinho aqui. Então, toda vez que eu passo a sombra, ele fica como se fosse um buraquinho aqui, fica marcadinho. Mas faz parte do meu nariz, né, gente? Então, tome cuidado aí, que tem o nariz torto, para não ficar passando sombra demais, né? Para ficar aquele contorno marcado demais, tá? Ó, e eu não passo até a ponta do nariz. É só até aqui que eu coloco a sombra. Tá vendo, ó? Já deu uma diferença. E eu nem peguei mais sombra no pincel, hein? Agora, vamos para o blush, que é o meu amor, que é esse daqui, que eu estou amando muito, da Dynos, tá? Da nova coleção da Dynos, tá? Tá sensacional. Tira o excesso, tá? Na mãozinha. E vem. Tá ficando aqui. Imagina. E agora, para finalizar, eu vou passar o batom Clicote, da Dylos, tá? Que é um batom link do... O detalhe foi lindo, gente. Adorei essa cor. E aí, gente? Essa é a maquiagem que vocês tanto pediram. Linda, né? Voltei agora com o cabelo solto. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar os cílios postiços. Os cílios que eu vou usar são este aqui, da Kiss New York, tá? Eles são o... Vou falar o código. Vou deixar o código aqui para vocês, tá? E por que eu gosto de usar os de cantinho, né? Porque não fica tão artificial e porque é mais fácil de colocar. Então, você que é iniciante, que quer colocar os cílios postiços, tente por estes aqui, por modelos semelhantes, tá? Que fica mais fácil. Você coloca só no cantinho e já dá um chance a mais na maquiagem. Vocês vão ver. Um truque também é deixar a cola secar um pouquinho, tá? Porque senão você vai tentar colar os cílios e não vai conseguir colar de uma forma tão fácil. Eu vou fazer um dia aqui um tutorial para quem não consegue pôr cílios, como que pode fazer, tá? Então, olha, peguei com uma pinça e vou pegar a cola. Isso, a cola está no ponto ideal. Tô com o dedo machucado, então eu não tô com a mesma sensibilidade, sabe, gente? Eu prendi o dedo na porta do carro. Ai, foi terrível. Olha, gente, a diferença de um olho para o outro. E eu fiz resenha desses cílios, tá? Tá lá no blog, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Ai, droga, gente, cuidado para não errar a cola, porque a cola, ela é bem difícil disso aí. Ai, gente, que coisa linda. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, né? Gostado, gente? É maravilhosa essa maquiagem. Vocês podem usar em uma festa, vocês podem usar em um casamento, vocês podem usar em diversos tipos de eventos diferentes, tá? E, gente, você pode incrementar, você pode mudar o batom. Vocês podem colocar um glitter aqui por cima, várias cores. Vocês podem aí, ó, fazer um esfumador azul, fazer um esfumador roxo, o que vocês quiserem. Ah, e aproveitando, né, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários que tipo de maquiagem vocês querem que eu traga aqui para o canal. Então é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de dar o seu like, tá bom? Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau!